MÚSICA 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 No seu coração E quando lembrar Vai me procurar O caprichamento Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossa mente Olha o preço em você Vai te currar lá no meu campo Você vai ficar louca E louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Quer pegar neném Só no Rally Rola Corrofizeiro Retroca seu coração E a semana está toda Entraindo o clima, discute o batidão Tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, peão e manhão Tocando o meu forró, a nova sensação Entraindo o clima, discute o batidão Tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, peão e manhão Tocando o meu forró, a nova sensação Mato Grosso, Tocantins, a galera pede mais Só não pode esquecer, da minha Minas Gerais Passei lá na Bahia, o CV tá estourado Olha, olha, olha o swingado As periguetes tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado Eu passei lá na Bahia, meu CV tá estourado Olha, olha, olha o swingado As periguetes tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado Valeu, 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 moçada Valeu, 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 moçada Me bota pra moer Toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, 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 moçada De todos os paredões Me toca meu forró Musica,chedo, valeu, 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 moçada Me bota pra moer Toca meu forró até o dia amanhecer E aí vai aquele abraço pra galera de São Paulo Com o meu ABC Paulista, tamo junto moçada Dentro do clima, discutiu batidão Tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Pião e Manhão Tocando o meu forró, a nova sensação Dentro do clima, discutiu batidão Tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Pião e Manhão Tocando o meu forró, a nova sensação Mato Grosso, Tocantins, a galera pede mais Só não pode esquecer Da minha Minas Gerais Passei lá na Bahia, meu CV tá estourado Olha, olha, olha o swingado As periguetes tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado Eu passei lá na Bahia, meu CV tá estourado Olha, olha, olha o swingado As periguetes tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha o swingado Valeu, valeu, valeu moçada De todos os paredões e toca meu forró Nos carro de som valeu, 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 moçada Me bata pra moer, toca meu forró Até o dia amanhecer, valeu, 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 moçada De todos os paredões e toca meu forró Nos carro de som valeu, 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 moçada Me bata pra moer, toca meu forró Até o dia amanhecer Eta Pó Pizer Esse aí vai pegar, hein Essa pegada mais quente do Brasil E aumente o som aí, meu irmão Isso aqui é forró pisseiro, legal Abraço pra galera de Rondônia Aumente o som E o que tu, tiqui-pum, 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 tiqui-pum Oi! Vem comigo assim, ó E o que tem a mulherada? Pra dançar um rela, 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 buja E ela no peitinho dela E o que ela vai gostarzinha com mais, Gabriela? Você e a lantideirinha no forró grudado nela O que tem a mulherada? Pra dançar um rela, 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 buja E ela no peitinho dela E o que ela vai gostarzinha com mais, Gabriela? Você e a lantideirinha no forró grudado nela E a vizinha E o que ela vai gostarzinha com mais, Gabriela? Você e a lantideirinha no forró grudado nela Eu convidei a mulherada, dançar um rela, 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 buja E ela no peitinho dela E o que ela vai gostarzinha com mais, Gabriela? Você e a lantideirinha no forró grudado nela E a polícia, lantideirinha no forró grudado nela E disse Andrezinho, esse forró tem que parar E a polícia, lantideirinha no forró grudado nela E disse meu amigo, esse forró tem que parar Esse piseiro vai até amanhã de manhã, viu? Simbó, simbó E também tem a mulherada, dançar um rela, 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 buja E ela no peitinho dela E o que ela vai gostarzinha com mais, Gabriela? Você e a lantideirinha no forró grudado nela Eu convidei a mulherada, dançar um rela, 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 buja E ela no peitinho dela E o que ela vai gostarzinha com mais, Gabriela? Você e a lantideirinha no forró grudado nela E a vizinha, lantideirinha no forró tem que parar E a vizinha, lantideirinha no forró tem que parar Eu convidei a mulherada pra dançar um rela, 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 buja E ela no peitinho dela E o que ela vai gostarzinha com mais, Gabriela? Você e a lantideirinha no forró grudado nela Aumenta o sono, filho, vai! E ela, buja, ela no peitinho dela E o que ela vai gostarzinha com mais, Gabriela? Eu convidei a lantideirinha no forró grudado nela E a polícia começa a xingar E disse meu amigo, esse forró tem que parar E a polícia começa a xingar E disse meu amigo, esse forró tem que parar Escreveu no meu palco, meu, negão Esse forró pincelou! Sim, bora! Tchau! Segunda-feira sai pra raparigar Mulher fica em casa e o fogão vai pilotar Eu vou pro cabaré, encher a cara e tomar mer Sair dessa rotina de mulher pegar no pé Titular fica em casa e a reserva tá no bar Todo homem tá ligado, escuta o que eu vou te falar Tuberculoso é quem come num prato só Homem que é homem, amanhece no forró Eita paixão arretada Mulher cachaça e cabaré Quando eu saio pra noitada Por um rabo de sangue eu topo tudo o que vier E pra cantar comigo eu convido aqui meu amigo Eliton Lima O rei do cabaré Chega pra cá meu rei Deixa comigo o forró pinceiro Pode balançar, pode balançar Segunda-feira eu saio pra raparigar Mulher fica em casa e o fogão vai pilotar Eu vou pro cabaré, encher a cara e tomar mer Daí dessa rotina de mulher pegar no pé Titular fica em casa e a reserva tá no bar Todo homem tá ligado, escuta o que eu vou te falar Tuberculoso que come num prato só Homem que é homem, amanhece no forró Eita paixão arretada Mulher cachaça e cabaré Quando eu saio pra noitada Por um rabo de sangue eu topo tudo o que vier Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré É bom demais, mas nós não vive sem mulher Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré É bom demais, mas nós não vive sem mulher Como é que vive papai sem mulher? Sem cafuné Arro, pinceiro! Porra, pinceiro! Vem se apaixonar! É fim de jogo Eu apostei e perdi seu coração Eu tentou que me entreguei as suas mãos E agora você vem e diz que não gostar de mim E agora é tarde Eu ganhei, eu ganhei e eu tentarei te entender Eu fiz de tudo, roubei o mundo só por você Seu orgulho é tão grande, sempre quer mais Seu orgulho é tão grande, sempre quer mais E quando pensei Eu já não ligo muito tempo pra você E me ligar da minha vida vai querer se ter Aonde estou me se ainda penso em você Então vou lhe dizer Jurei muito e sofrer por essa paixão E sofrerei e encontrei um novo coração E hoje estou tentando realmente ser feliz E pra cantar comigo Vou convidar meu amigo Leone Rosa Chega mais, meu irmão Alô Andressinho, forro, piseiro É um grande prazer estar participando com você, meu irmão Tamo junto e misturado Agora é tarde Já me cansei De tentar te entender Já fiz de tudo Mudei o mundo só por você E seu orgulho é tão grande, sempre quer mais Mas quando perceber Que já não ligo há muito tempo pra você Vai me ligar da minha vida vai querer saber Aonde estou se ainda penso em você Então vou lhe dizer Que chorei muito e sofri por essa paixão Mas superei e encontrei um novo coração E hoje estou tentando realmente ser feliz E fim de jogo Um alôzão pra galera de Brasília E esse é forro, piseiro Tamo chegando, hein E essa é nossa Lançamento pra todo o Brasil Ô Forro, piseiro O final de semana A gente vai pro bar Vamos tomando todas E não tem hora pra parar Vinte e segunda, sexta Nós bebe também E é pra comemorar Vinte e semana que vem Nós bebe pra dormir Acorda pra beber Segura sua, puxa aqui, nós bate pra moer Nós bebe pra dormir Acorda pra beber Segura sua, puxa aqui, nós bate pra moer Nós bebe pra dormir Acorda pra beber Segura sua, puxa aqui, nós bate pra moer Nós bebe pra dormir Acorda pra beber Segura sua, puxa aqui, nós bate pra moer Outro final de semana, a gente vai pro bar Vamos tomando todas, que não tem hora pra parar Vinte e segunda a sexta, nós bebe também Dia pra comemorar, vinte e semana que vem Nós bebe pra dormir, agora é pra beber Segura a sua puxa que nós bota é pra moer Segura a sua puxa que nós bota é pra moer Nós bebe pra dormir, agora é pra beber Segura a sua puxa que nós bota é pra moer Nós bebe pra dormir, agora é pra beber Segura a sua puxa que nós bota é pra moer Eita, piseiro bom Segura a sua puxa, André de Bahia Pensa num beijo pra tocar, vai Dudu Rasga esse saque, meu filho Eita, piseiro bom Eita, piseiro bom E todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha E do calango tango eu vou em baixo eu vou em cima Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha E do calango tango eu vou em baixo eu vou em cima Pega a menina no meio do salão Pega para o lado, passando um partido No swing da guitarra quero ver sair do chão Pega o forró friseiro, a nova sensação Pega a menina no meio do salão Pega para o lado, passando um partido No swing da guitarra quero ver sair do chão Pega o forró friseiro pra tocar o faredão E todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha E do calango tango eu vou em baixo eu vou em cima Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha E do calango tango eu vou em baixo eu vou em cima Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Ele calando o pão que eu vou e macho eu vou em cima Show! É forró piseiro, meu irmão! E tá que tum, 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 tum Alô, Dudu! Ah, esquece, sai, menino! Show! E todo mundo tá noção, com a mãozona, que tá rinha Ele calando o pão que eu vou e macho eu vou em cima Todo mundo tá noção, com a mãozona, que tá rinha Ele calando o pão que eu vou e macho eu vou em cima E é que a menina, no meio do salão Aga para o lado, é o som do batidão No swing da guitarra, eu quero ouvir sair do chão É forró piseiro, que é a nossa sensação E é que a menina, no meio do salão Aga para o lado, é o som do batidão No swing da guitarra, eu quero ouvir sair do chão É forró piseiro, tá tocado o baredão E todo mundo tá noção, com a mãozona, que tá rinha Ele calando o pão que eu vou e macho eu vou em cima Todo mundo tá noção, com a mãozona, que tá rinha Ele calando o pão que eu vou e macho eu vou em cima Todo mundo tá noção, com a mãozona, que tá rinha Ele calando o pão que eu vou e macho eu vou em cima Segura menina, esse é forró piseiro, a pegada que deu certo Pega o meu carro, rodão ano 18 rebaixado Pancadão tocando, aqui a gente bota pra moer Bota pra moer, as gatas me ligando No zap zap o grupo tá bombando Hoje é desapego, o izi redibu e muito gêno Oh, 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 oh Pega o meu carro, rodão a noite, oito rebaixando Pancadão tocando, aqui a gente bota pra moei Bota pra moei, as caças me ligando Nos avisando, o grupo tá bombando Hoje desmantelo, o isque redibui muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, 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 bebê, vamos tocar o terror E só fez na alvinha dançando, hein? Esse é a primeira vez que eu te vi Teu sorriso lundo eu nunca esqueci Você mexeu demais com o meu coração E escutou em mim uma nova paixão Parece até um anjo que desceu o céu Uma areia sereia, dois lábios de mel E o corpo foi mesura, pura tentação E me pira a cabeça e deixa sem ração Tua boca, quero dar um beijo Matar o meu desejo de te conquistar Um beijo contigo esposo e a vinte Só pra ver se você sente que eu quero te amar Beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de fãs e seu corpo apaixonar E aí, essa aqui dá tempo pra beijar na boca, hein? Vamos lá Rope o céu Esse é a primeira vez que eu te vi Com teu sorriso lindo eu nunca esqueci Você mexeu demais com o meu coração E despertou em mim uma nova paixão Parece até um anjo que desceu o céu Uma areia sereia, dois lábios de mel Seu corpo é como usura, pura tentação E me pira a cabeça e deixa sem ração Tua boca, quero dar um beijo Matar o meu desejo de te conquistar Um beijo contigo esposo e ardente Só pra ver se você sente que eu quero te amar Beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de fãs e seu corpo apaixonar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Beijo de língua eu quero te dar, um beijo de fazer seu corpo apaixonar Beijo de língua eu quero te dar, deixa aqui bem no cantinho vem Beijo de língua eu quero te dar, um beijo de fazer seu corpo apaixonar Vem, 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 vem que pula É isso aí moçada, essa é mais sua do Forró Piseiro, hein É nossa, é pra todas as reboladeiras do Brasil Ei, Forró Piseiro Agora sim, agora eu quero ver até a poeira subir É, e lá vem ela rebolando Bora, Forró Piseiro Reboladeira, Reboladeira Essa menina é Reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Reboladeira, reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira E meia-noite, toda noite eu vou pro forró Com essa menina eu não fico só E meia-noite, toda noite eu vou pro forró Com essa menina eu não fico só De meia-noite ou da noite eu vou pro forró Com essa menina eu não fico só De meia-noite ou da noite eu vou pro forró Com essa menina eu não fico só Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Vimora, bola, bola, rebola, reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Essa menina é reboladeira Vimora, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira, eita manhinha Esse é o forró reboladeira, hein, é só piseiro, hein Eita, é dessa vez que nós vai E aí vai abração pra galera do Vale do Fiziquitinhonha E pro sul da Bahia, aquele abraço é forró piseiro, manhinha Reboladeira, reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Reboladeira, reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira E meia-noite, toda noite eu vou pro forró Com essa gatinha eu não fico só E meia-noite, toda noite eu vou pro forró Com essa menina eu não fico só E meia-noite, toda noite eu vou pro forró Com essa gatinha eu não fico só E meia-noite, toda noite eu vou pro forró Com essa gatinha eu não fico só Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Essa menina é reboladeira Simbora, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Eita parrinho, eita menina que rebola hein, é desse jeito que eu gosto Eita parrinho, eita menina que rebola hein, é desse jeito que eu gosto Eita parrinho, eita menina que rebola hein, é desse jeito que eu gosto De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de planta de ladinho vai De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de planta de ladinho vai E o forró tá ficando bom, pra ficar melhor ainda, alô Camilo Pajô Tiquidão, tiquidão, segura, forró, o piseiro, isso é Camilo Pajê, forró, o piseiro Segura o Andrézinho, não cante Andrézinho, vem acima Belícia E a galera tá chegando pra dançar, de ladinho, de sofaneiro, tá tocando trem E de ladinho a mulher gravida só gosta É de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, vai As meninas no salão, vai dançando de ladinho André no teclado, toca demais, rapaz, bichinha doida E ladinho, de ladinho, de ladinho Vai, vai E de ladinho, de ladinho, de ladinho, vai E de ladinho, de ladinho, de ladinho, vai De ladinho, de ladinho Andrézinho Bahia Forró Piseiro, esse é o nome Alô do pai Isso é Camilo Paz de Forró Piseiro Olha o Nandão lá no cantinho, só o Lúcio observando Batei no Brasil, batei no Brasil, vai Valeu Hoje eu vou tomar um porra e hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada, só volto de madrugada Eu vou tomar um porra e hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada, só volto de madrugada É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, fumo e choro Quanto mais ela me implora, volto pra mesa de bar O lugar é fácil, mas eu não quero mudar Só vou parar de beber quando a cachaça acabar Por isso agora bebo mesmo de montão Parei de beber no copo, só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, fumo e choro Quanto mais ela me implora, volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, fumo e choro Quanto mais ela me implora, volto pra mesa de bar Eita, porra, vizinho Aí sim, hein, rastando o pé e tomando cachaça Hoje eu vou tomar um porro e hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada, só volto de madrugada Eu vou tomar um porro e hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada, só volto de madrugada É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, fumo e choro Quanto mais ela me implora, volto pra mesa de bar Mudar é fácil, mas eu não quero mudar Só vou parar de beber quando a cachaça acabar Por isso agora bebo mesmo de montão Parei de beber no copo, só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, fumo e choro Quanto mais ela me implora, volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com rapariga em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, fumo e choro Quanto mais ela me implora, volto pra mesa de bar Música 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 Música